Buenos dias, tche, buenas tardes, buenas noites. Como eu sempre digo no início dos vídeos, não sei que horas o amigo ou amiga vai estar assistindo esse vídeo, então já deixo saudado assim, em qualquer momento que você estiver vendo esse vídeo. E se você estiver vendo, já desejar, te agradeço imensamente. Fico muito feliz em saber que você está aí me acompanhando. O intuito que eu tenho é de passar as vivências e as experiências que tenho, tche. A gente vive, já estou com a idade que eu estou, com os cabelos brancos, barba branca, como você diz, né? Não sou papai nela, mas já estou com a barba branca, né tche. Mas a gente tem que passar um pouco daquilo que a gente viveu, do que a gente vivenciou, daquilo que a gente passou, daquelas coisas, tche, que aconteceu com a gente. Se as pessoas gostarem, beleza, tche, servir para alguém, ótimo. E daí eu sempre sou muito sincero no dizer, né tche, que se a pessoa não gostou, não aceitou, não tem problema nenhum. Não é, eu não estou aqui, quem sou eu, né? Eu sempre disse e afirmo, né, que é um lema meu, que o melhor professor é aquilo que é aluno. Eu me sinto um aluno, estou sempre aprendendo e não tenho intuito, né tche, de ficar querendo dar aula para ninguém, pelo amor de Deus, pelo contrário, estou passando aquilo que eu aprendi e estou tentando, sempre está aprendendo com alguém, que a vida é um eterno ensinar, né? Nós não podemos ficar baseado nisso, acreditar e pensar, poxa, eu sei tudo e coisa e tal. Sinceramente, e confesso assim para ti, publicamente, que essas vivências que estou tendo com a vida, nos momentos que eu tenho, que eu vivi, tenho vivido, porque eu falo de mim, né? Tenho certeza que me ensinaram muito mais que as faculdades que fiz, né? Com certeza, aprendi muito mais e ainda estou aprendendo mais ainda, vivendo aqui no campo, vivendo na roça, vivendo em contato diário. Há poucos dias eu perguntei para um rapaz, que também se mudou para o campo, falei, era uma dificuldade de todos que ele enfrentou, né tche, e ele disse que é se tornar mais firme, menos mole. E é verdade, não é que o campo endureça a gente, a gente se torna uma pessoa rude, a gente se torna mais verdadeiro, se torna mais real, né? Porque aqui as coisas são assim, agora há pouco mesmo, eu tive, né tche, estava com um cordeirinho aqui, estava quase não caminhando, etc e tal, estava ali, tive que de repente pegar ele e dar um remédio. É coisa que eu nunca fiz, correr de trás, pegar uma cordinha, laçar ele e curar ele, né tche? Pocos dias também o urso mesmo estava com um problema na pata aqui, é difícil às vezes, então tem coisas brutas que o cara tem que enfrentar e fazer, né? Então a gente sair dos ambientes de escritório, etc e tal, e consultório, como você diz, né? E vir direto para cá trabalhar aqui, então essas realidades nos ensinam, nos desafiam, nos fazem pensar, né? E isso nos aproxima da nossa identidade. Mas o vídeo de hoje eu quero falar sobre as pessoas que procuram deter um certo poder sobre as outras, dominar as pessoas através do seu poder, da dominação, né? E o que é que é preciso a gente fugir dessas coisas assim? É preciso a gente ter essa questão do autoconhecimento. É uma palavra um tanto quanto difícil, assim, da pessoa, poxa, autoconhecimento, né? O cara vai pensar, poxa, bota um tracinho ali, é junto, é separado, esse autoconhecimento. Cara, não interessa esse tracinho aí, o importante é o conhecimento, o que significa essa palavra, o autoconhecimento na verdade, né, Che? É a gente fazer esse olhar para dentro de nós. Nós vivemos, né? Eu vivi muito tempo da minha vida e talvez você passe por isso, observando muitas coisas do mundo e tentando se adequar às coisas do mundo, às coisas que às vezes nós aprendemos e não eram verdade. Tem tanta coisa que depois de uma certa idade, tu vai vendo que não são verdade muitas coisas que nós aprendemos. e daí tu vai se adaptando a esse mundo irreal, esse mundo falso, esse mundo de fantasia, de inverdades, que a gente... Você sabe, não preciso falar nem que aspecto o mundo hoje está complicado, né, Che? Mas olha aqui, a gente estava olhando agora aqui, já estão nascendo as goiabas aqui, ó, pequeninitas, mas já estão nascendo, né? Tinha umas goiabinhas. O ano passado eu fiz bastante, tinha aquela goiabada cascão, né? Coloquei e aqui tem bastante já, ó, frutinhas, ó. Olha aí. Coisa linda, né? É uma coisa abençoada. Mas então a gente tem que fazer esse autoconhecimento, é saber quem é que eu sou, o que eu represento, né? Que tipo de pessoa eu me tornei, que tipo de pessoa, de repente, como eu já pensei comigo, né? Eu preciso desmanchar dentro de mim certas coisas que foram construídas, baseadas e pavimentadas nas mentiras, nas inverdades, naquilo que nos disseram que era assim, e hoje a gente vai vendo que não é assim. Será que nós aprendemos uma ciência de verdade? Será que nós aprendemos e estamos vivendo hoje uma alimentação de verdade? Né, tchê? Então, sei lá, né? Então tem tantas coisas que a gente vai vendo aí, que a agricultura hoje, por exemplo, né? Será que a agricultura de hoje que estamos vivendo é uma agricultura de verdade? Como é que nossos avós plantavam, né? A questão das plantações, das coisas. Eram usados bastante veneno, muito veneno nas plantações? Pois é, né? Hoje você usa. Por que essas coisas aconteceram? Então tem muitas coisas que têm que ser pensadas, né? Então, essa busca de se conhecer, de saber quem a gente é e o que a gente deseja e o que nós representamos, é muito importante isso. Sabe por que é importante? Porque tu vai se tornando a identidade que realmente tu precisa ter e ser. Porque daí quando essas pessoas que têm o poder de domínio, de comando, tem pessoas que, muitas vezes, nós, infelizmente, eu não tenho mais, mas antigamente a gente tinha certas pessoas que eram nossas amigas porque elas tinham certo poder sobre a gente, elas diziam as coisas e a gente tinha que ficar quieto, porque era o seu fulano, a dona fulana, o filho do fulano e a gente tinha que ficar quieto. Como é que tu ia reclamar? Porque a gente não tinha e não sabia esse poder que nós temos dentro de nós, que o Criador colocou dentro de cada um de nós, o poder que nós temos como pessoa, como gente. E nós precisamos restabelecer isso. Nós precisamos, na verdade, precisamos nos conectar com essa coisa da verdade, com essas coisas da pureza, da sinceridade, da bondade. Hoje em dia a gente vê que daqui para fora acontece, menos um pouco, mas acontece essa questão do muchirão, do putirão, do muchirão, como você fala, das pessoas se ajudarem, se a coisa aperta o parafuso, nos gaúchos, como a gente fala aqui, a gente chama um vizinho, chama uma pessoa, eles já nos dão a mão e se ajudam. Mas na cidade, eu acho que você sabe como é que funcionam as coisas, quando a pessoa precisa, as pessoas meio que se afastam de tudo. Então nós precisamos restaurar essa questão do autoconhecimento, saber quem somos, quem representamos, e que força e poder o Criador instalou dentro de nós. nos colocou essas coisas tão boas entre nós, e nós não devemos ficar à mercê de pessoas que detêm pelo poder da sua titularidade, pelo poder do seu estudo, pelo poder econômico, pelo poder de persuasão, de pessoas que querem dominar os outros. As suas palavras são leis, têm que ser cumpridas, senão eu não sou teu amigo, eu não sou tua amiga, tu tem que fazer conforme eu te digo, conforme eu penso e conforme eu quero. Então tem muita gente assim. Então, esse vídeo de hoje relata justamente sobre isso. Vamos valorizarmos, vamos ver o valor que nós temos, vamos ver o poder que o Criador colocou dentro de nós, vamos ver tantas coisas boas que nós temos dentro de nós, para nós sabermos que rumo tomar, qual caminho a seguir, porque isso é muito importante. Aqui a gente cultua bastante o limão, agora há pouco está vendo o pé de limoeira ali, nós temos um costume aqui em casa, isso faz uns 4, 5 anos que a gente toma bastante limão de manhã cedo com água em jejum, e tem feito muito bem, muito bem isso aqui. Aqui tem bastante limão então. Aqui em casa, aqui fora, tia, aqui no sítio, meu senhor, coisa que nós usamos muito é ovo de galinha e o limão, e logicamente a carne. Um dia eu posso até fazer, eu não sou especialista, não sei, não tenho muito conhecimento, mas um pouco de conhecimento eu tenho sobre os benefícios que a carne tem, que também estão tentando dizer para a gente que a carne faz mal, principalmente a carne gorda. A gente é meio, tem meio aqui para fora, meio tia manhã, como se diz, meio fora de tudo, meio fora do sistema, mas a gente já ouviu falar sobre a tal de K2, que tem na gordura, a gente já ouviu falar também da quantidade de gordura que as células do nosso cérebro tem, então a gente não é muito bobo. Mas está bom, tia, então era isso aí, a conversa de hoje era essa, muito obrigado sempre pela tua sincera e frequente presença aqui no canal, muito, muito, muito obrigado. Desejo de todo o meu coração que a paz do Senhor esteja sempre contigo e toda a tua família. Abençoado o dia, fiquem sempre na paz.